a maioria das pessoas não quer ser rico a maioria das pessoas não quer fazer nada relevante no mundo a maioria das pessoas tá satisfeito em ser um prêmio de consolação de uma puta puta de vagabunda e tal a mulher dele, chamar a mulher de patroa, a mulher dar grito nele, os filhos dele serem prostituídos a maioria das pessoas tá feliz com isso, tá de boa, porra Renato, eu lembro de uma história agora a gente falando de homem e mulher, que me lembrou uma história interessante eu lembro que eu tinha uma namorada, mano e que ela vivia falando assim pra mim, não ela um dia ela acordou do nada e decidiu que ela ia sair sem sutiã pro trabalho, eu falei, você não vai aí ela, não, é porque seu short mostra seu pau, mas você morando com ela você morando com ela essa que largou o que você tá falando não, 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 essa aí eu larguei ela sim, sim mas ela é extremamente linda, inteligente mas ela era de esquerda, eu mudei ela eu fiz ela ser contra o aborto todas essas coisas, e aí ela virou pra mim e falou assim, não, eu vou sair sem sutiã eu falei, você não vai não, ela vou eu falei, você não vai ela falou, é a mesma coisa de você sair com esse short apertado aí mostrando seu pau eu virei pra ela e falei assim, minha filha mulher nenhuma vai filmar eu treinando com pau duro isso é escroto mulher nenhuma vai fazer isso e se fizer, é doente mas viado faz, o viado não vai se encostar em você não? o viado faz isso é uma questão central eu tive um primo homossexual que foi o homem mais inteligente que eu conheci Renato, se você falasse pra ele é Grécia ele ia lá no mapa Grécia é aqui não demorava dois segundos se você falasse pra ele o Zé Bajan França Itália Ásia ocidental ele achava no mapa ele falava inglês se nunca ter vindo pros Estados Unidos inglês fluente ele não tinha sotaque ele era um gênio mas era um homossexual então ele se relacionou com um homem pegou HIV e morreu esse primo meu que eu tenho total respeito admiro ele bastante a galera fala como é é LGBT HIV positivo é mais ou menos isso aí Renato esse cara ô Renato esse cara ele foi um dos maiores gênios que eu já tive na minha família Wesley ele morreu inclusive ele teve HIV e chegou a falecer mas a família não tinha viado esse é o único viado na minha família até hoje que eu sei você não dá pra compreender você nunca sabe mas até hoje que eu sei é só ele e eu lembro que eu nunca tinha preconceito eu não tenho preconceito zero com homossexual com heterossexual com puta preconceito é um conceito pré-afirmado acerca de um tema que você não entende eu tenho zero preconceito com qualquer classe que seja eu tenho um conceito formado eu sou cristão 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 Renato você tá aí? como é que é? tô aqui tô lhe ouvindo diga dizer que o cara não gênio não sei o que agora a sacada dele não entendi tá ok ele chegou à conclusão o seguinte de que o conhecimento humano a mulher por ser assim o homem assim é diferente a mulher mano ela segue muito auditivo a mulher você conquista durante a relação teve muita mulher que no primeiro encontro ela não queria transar comigo no terceiro encontro ela dormiu comigo agora homem não existe isso homem não existe isso você tá sendo contraditório você disse que não sai com a mulher se não for com 100% de chance de fuder e você vai querer casar com a mulher que dê de primeira sem nem ver você sem nem sentir o cheiro sem beijar com você você tá dizendo porra aí você tá indo em contradição você vai querer casar com a mulher que sai e dá pro cara logo de cara é isso você quer casar com essa mulher você só sai com a mulher que dá de primeira você vai casar com quem com o que você anda né velho ou não Renato Renato desculpe desculpe eu tenho total respeito por você você é um mestre na minha vida eu tô falando com todo o respeito você é um cara que abriu minha cabeça pro mundo em geral eu tô falando de coração eu não tô falando isso aqui pra babar seu ovo até porque eu poderia te pagar pra fazer essa live essa live foi de graça você é um cara que eu tenho total respeito por você e eu digo de coração eu discordo eu não disse isso eu disse que eu não transo com mulher que é 50-50 eu transo com mulher que quer dormir mais comigo do que eu quero dormir com ela ah entendi agora eu entendi ela tem que querer mais do que você esse negócio exato porque não faz sentido eu vejo qualquer mulher que quer dormir comigo Renato eu vou pagar o restaurante delas eu vou pagar o carro importado que elas vão dirigir eu vou pagar a viagem você vê no meu instagram é isso eu não sou um fracassado qualquer minha perspectiva é totalmente diferente eu não me importo se ela quer ou não o querer dela não me importa a questão é a seguinte teve uma vez uma mulher que inclusive comprou uma passagem pra mim há mais de 10 anos atrás e queria que eu engravidasse ela porque queria ela é casada com essa mesma conversa não, ele é um fodido ele é um fraco eu vou empurrar no corno o corno vai achar que o filho é dele não sei o que lá mas eu nunca achei que era porque eu sou o mestre porque minha gala é superior porque a mulher me adora isso é o que ela diz isso é o que ela diz pra puta todo mundo tem um pau grosso meu irmão a questão é que a mulher quer um plano B se esse cara for um fodido se esse cara abandonar ela se esse cara perder emprego ela vai ter um segundo otário que ela vai poder meter uma ação de investigação de paternidade amanhã ou depois ela não tá vendo que você é uma rola grossa ela tá vendo que você tem perspectiva de daqui a 10 anos ser milionário e ela empurrar tomar dinheiro de você não é isso que ela pensa ou não? eu já sou milionário eu já sou milionário mas uma mulher dessa mesmo que ela esteja casada ela vê que você tem um potencial da porra de daqui a 10 anos bater na sua porta dizer seu filho que você me engravidou tá doente me dê dinheiro não é isso ou não? não o seu patrimônio pesquisado Renato dá mais de milhão eu pesquisei seu patrimônio você dá mais de milhão você é um cara humilde agora cadê você? eu quero te ver eu gosto de começar vendo você Renato cadê? não eu já pesquisei seu patrimônio você é o cara mais humilde você não tá bebendo você não tá bebendo não, não, não vou ser sincero aqui pro meu seguidor já entraram mais duas perguntas pagando aqui já entraram mais duas perguntas pagando quer que fale como não perder o filho pro Estado o que você acha, comedor? como é que não perde o filho pro Estado? pra não cortarem a pica de seu filho como é que faz? não perder o filho pro Estado essa é a minha posição o Renato tem um diferente e tá tudo bem o Renato é um gênio eu respeito ele o Renato poderiam parecer despiciendas qualquer comentário que eu venha tecer sobre ele eu tenho admiração total pelo Renato ele é um gênio do sistema é um cara sincero, honesto que nunca ganhou dinheiro com Bitcoin é um cara quando eu falo nunca ganhou dinheiro nunca ganhou dinheiro vendendo é um cara sério não, é um cara sério Renato a condição a quantidade de conhecimento que você libera pra galera de graça é absurda é absurda ó, veja eu sigo o Bruno Perini o Bruno Perini ele não tem metade do conhecimento que você tem as ideias que você bate no Brasil ninguém mais faz você com todo respeito eu não tô aqui é tanto a galera pensa que eu paguei por essa live eu paguei alguma coisa, Renato? nada 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 o Renato eu quero fazer uma live bater um papo você inclusive queria fazer no Instagram eu digo rapaz, vamos fazer no canal do Broda que tá fazendo um acervo que aí pelo menos fique consolidado pra sempre o Renato a porra toda galera, galera preste bastante atenção nisso o Renato é um gênio ele é um Max entre Olavo de Carvalho e Doutor Anéas o Renato é um gênio eu li todo eu li o Bitcoin Red Pill profundamente eu li todos aqui do Renato eu sei exatamente com quem eu tô tratando o Renato é um cara que vocês tem que pesquisar e aprender o Renato é um cara que não quer dinheiro é um cara que tá tentando libertar a humanidade dessa desgraça discricionária que se tem no estado atual o Renato é um cara que vocês tem que literalmente com todo o respeito nada homossexual babar o ovo sim e como é que você vai impedir seu filho aí os caras ensinem o seu filho a ser viado como é que faz? diga aí ô Renato é aquela mesma ideia que você tem não há saída a saída é ele investir no Bitcoin ter educação formal educação em casa como é que você vai dizer pra sua filha não dar em alta isso? você vai dizer pra minha filha não abra as pernas? como é que faz? você frequenta alguma denominação aí Gustavão? não, não, não eu sou livre e se você tiver filho você vai levar seu filho do domingo pra igreja ou vai? claro que eu vou solteiro não solteiro não na hora de casar na hora de casar você não vai procurar esposa no Instagram você vai procurar esposa na igreja não é isso ou não? exato Renato aí é uma conclusão com você eu passei a minha vida inteira eu trabalhei sozinho eu enriqueci sozinho eu não tive a vida de família eu não entendi não, eu enrique eu enriqueci sozinho Renato ah sim o seu livro mudou me expect sua mãe botou sua mãe levou você pros Estados Unidos sua mãe botou o green card sem você ter que dar o cu como enviado porra nenhuma tem que ser grato pra caralho a ela não que porra é essa? ou não? não, demais a minha mãe a minha mãe é tanto Renato é tanto Renato ela é viva ainda? o meu gado na fazenda eu tenho mais de 300 mil reais em gado ela é viva? na fazenda é viva, viva a minha mãe me manda mensagem todos os dias eu respondo a natureza Renato eu vou te falar um negócio você, você é a galera não entende hoje mas é normal a galera não entende mas pra mim você era presidente da república eu votaria em você pra presidente rapaz os piores sempre ganham os piores foi o que a gente conversou tem o negócio do funil a maioria das pessoas teve essa semana teve uma débil mental aí que fez um negócio de uma mulher que tem 12 milhões de seguidores e fez um episódio aí falando tudo ao contrário do que é Bitcoin dizendo que é pirâmide que não tem nenhum valor intrínseco e tudo mais como é que uma mulher dessa tem 2 milhões de seguidores? é porque Jesus é muito claro Jesus há 2 mil anos atrás dizia a maioria vai pro inferno a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei há 2.500 anos atrás Aristóteles e Platão já diziam que a maioria é escrava pela própria natureza a natureza humana nunca mudou a maioria das pessoas não quer ser rico a maioria das pessoas não quer fazer nada relevante no mundo a maioria das pessoas tá satisfeito em ser um plêmio de consolação de uma puta puta de vagabunda e tal a mulher dele chamar a mulher de patroa a mulher dá grito nele os filhos dele sendo prostituídos a maioria das pessoas tá feliz com isso tá de boa se você não for aí você vai ter que fazer isso que eu tô dizendo enriquecer demorar mais de casar casar com a pessoa que lhe respeite na hora que você quiser casar você levar seus filhos pro culto você vai ter que ter uma comunidade a sua influência sobre seu filho é muito menor do que a influência do professor do pastor dos amiguinhos dele escolher inclusive os amigos do seu filho não é isso ou não? se sua filha só andar com puta da escola ela vai ouvir você ela vai ouvir o pastor ela vai ouvir as putinhas em volta dela não é isso ou não? hein? exato 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 exato